Música Ela não tá mais, momento prega, com Batista de Moraes A voz prega do rádio, seu corpo aquece outro corpo Sua boca beija outros lábios Eu, aqui sozinho nesta solidão Conversando com as paredes Tentando acalmar, meu coração Eu, aqui sozinho nesta solidão Conversando com as paredes Tentando acalmar, o meu coração Não faz isso comigo Eu não mereço tanta ingratidão Isso é mais que um castigo Você quer destruir o meu coração Não faz isso comigo Eu não mereço tanta ingratidão Isso é mais que um castigo Você quer destruir o meu coração Ela não tá mais comigo Hoje ela se encontra em outros braços Seu corpo aquece outro corpo Sua boca beija outros lábios Eu, aqui sozinho nesta solidão Conversando com as paredes Tentando acalmar, meu coração Eu, aqui sozinho nesta solidão Eu, aqui sozinho nesta solidão Eu, aqui sozinho nesta solidão Conversando com as paredes Tentando acalmar, o meu coração Não faz isso comigo Não faz isso comigo Eu não mereço tanta ingratidão Isso é mais que um castigo Você quer destruir o meu coração Não faz isso comigo Eu não mereço tanta ingratidão Isso é mais que um castigo Você quer destruir o meu coração Música 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 Eu vejo no seu olhar Na cama você é fria Seu corpo não tem mais calor Teu beijo Teu beijo tá além Música Você faz amor comigo Música 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 Eu sou feliz Música 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 Eu tô amando e sou amado, a doa acabou, agora só paixão A felicidade voltou, voltou pro meu coração Quem sonha realiza, quem espera sempre alcança A verdade não falha, amigo não perda a esperança Compartilhe o pão com quem tá faminto Faz o bem, não olha quem O bem paga com o bem, essa é a razão Amigo, siga esse caminho, o outro é contramão O bem paga com o bem, essa é a razão Amigo, siga esse caminho, o outro é contramão Momento brega, momento brega, com Batista de Moraes A voz brega do rádio Eu sou feliz, posso dizer que eu tô realizado Encontrei a pessoa certa, eu tô amando e sou amado A doa acabou, agora só paixão A felicidade voltou, voltou pro meu coração Quem sonha realiza, quem espera sempre alcança A verdade não falha, amigo não perda a esperança Compartilhe o pão com quem tá faminto Faz o bem, faz o bem, não olha quem O bem paga com o bem, essa é a razão Amigo, siga esse caminho, o outro é contramão O bem paga com o bem, essa é a razão Amigo, siga esse caminho, o outro é contramão O outro é contramão O outro é contramão Bastou um olhar, um beijo, um aperto de mão Pra eu me apaixonar e morar no seu coração As coisas acontecem, não é como a gente quer O amor vem de bem, ele não pergunta, não sabe quem é Ai, 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 eu tô com medo, eu explico a razão O amor é segredo, quem sofre é o coração Ai, 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 eu tô com medo, eu explico a razão Momento prega, momento prega Com Batista de Moraes, a voz prega do rádio A voz prega do rádio Bastou um olhar, um beijo, um aperto de mão Pra eu me apaixonar e morar no seu coração As coisas acontecem, não é como a gente quer O amor vem de bem, ele não pergunta, não sabe quem é Ai, 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 eu tô com medo, eu explico a razão O amor é segredo, quem sofre é o coração Ai, 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 eu tô com medo, eu explico a razão O amor é segredo, quem sofre é o coração O amor é segredo, quem sofre é o coração Já faz tanto tempo Mas pra mim foi ontem Que a gente se beijou A gente fez amor A última vez Nosso amor era bonito A gente era feliz Eu tinha prazo Pra casar com ela Mas de repente Tudo acabou Hoje só resta lembrança Saudade De um grande amor Saudade dói Paixão não mata, mas maltrata Solidão destrói O sonho da gente Saudade dói Paixão não mata, mas maltrata Solidão destrói O sonho da gente Momento prega Momento prega Com Batista de Moraes A voz prega A voz prega do rádio A voz prega A voz prega do rádio Já faz tanto tempo Mas pra mim foi ontem Que a gente se beijou A gente fez amor A última vez Nosso amor era bonito A gente era feliz Eu tinha prazo Pra casar com ela Mas de repente Tudo acabou Hoje só resta lembrança Saudade De um grande amor Saudade dói Paixão não mata, mas maltrata Solidão destrói Os sonhos da gente Saudade dói Paixão não mata, mas maltrata Solidão destrói Os sonhos da gente Saudade do rádio Ah, 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 ah Primeira vez que eu vi você, por você eu me apaixonei Eu senti você no meu coração Foi naquela noite, naquela brincadeira Foi quando nós brincamos, derramos de amor Foi naquele beijo que você me deu Você me apertou fortemente nos braços seus Agora não é mais um sonho Não é mais nenhuma brincadeira Eu tô te amando eternamente Pra sempre vou te amar Fica comigo Toca seu corpo em meu rosto Vem, esse amor é louco Eu tô perdendo a minha paz Vem, esse amor é louco Eu tô perdendo a minha paz Momento Prega Momento Prega Com Batista de Moraes A voz prega do rádio A voz prega do rádio Que eu vi você Por você eu me apaixonei Eu senti você no meu coração Foi naquela noite Naquela noite Naquela brincadeira Foi quando nós brincamos Derramos de amor Foi naquele beijo Que você me deu Você me apertou Fortemente nos braços seus Agora não é mais um sonho Não é mais nenhuma brincadeira Eu tô te amando eternamente Pra sempre vou te amar Fica comigo Fica comigo Toca seu corpo em meu rosto Vem, esse amor é louco Eu tô perdendo a minha paz Vem, esse amor é louco Eu tô perdendo a minha paz Eu tô perdendo a minha paz Amor Amor Por favor Não desliga o telefone Eu não falo seu nome Fiquei só pra dizer Que ainda te amo A saudade é demais Que falta que você me faz Nossa cama tá vazia Nossa cama tá vazia A noite virou dia Eu sinto saudade O que era azul tá vermelho O que era doce virou fel Eu tô na rua Olhando pra lua Olhando pra lua Vivendo ao léu Porque Comigo é assim Momento prega Amor E não sou amado Gosto de quem Gosta de mim Por que Comigo é assim Amor E não sou amado Gosto de quem Não gosta de mim A saudade A saudade é demais Que falta que você me faz Nossa cama tá vazia A noite virou dia Eu sinto saudade O que era azul tá vermelho O que era doce virou fel Eu tô na rua Eu tô na rua Olhando pra lua Vivendo ao léu Por que Comigo é assim Amor E não sou amado Gosto de quem Não gosta de mim Por que Comigo é assim Comigo é assim Amor E não sou amado Gosto de quem Não gosta de mim Cheguei no forró Dançava Dançava todo mundo só Um pra lá Outro pra cá Era aquela desanimação Tomei uma pinga Virei o boné Peguei uma morena Vou mostrar como é que é Joguei ela pra lá Voltei ela pra cá Catuquei por baixo Fiz a nega penera 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 sem parar Penera 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 devagar Penera 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 sem parar Penera 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 devagar Eu acho tão bom Tão bom dançar forró Danço coladinho Suor Suor Lá pra meia noite Ninguém mais escuta o som A morena se esfrega Tira o batom A gente sai no terreiro E grita a rapaziada Tô pra lá do meio Já é madrugada Toma mais um gole E volta pra dançar E no fuso E não percebe o sol raiar Tá danado de bom Tá bom, tá bom demais Quem tá fora não entra E quem tá dentro não sai Tá danado de bom Tá bom, tá bom demais Que tá fora não entra E quem tá dentro não sai Peguei no forró Dançava todo mundo só Um pra lá, outro pra cá Era aquela desanimação Tomei uma pinga Virei o boné Peguei uma morena Vou mostrar como é que é Joguei ela pra lá Voltei ela pra cá Catuquei por baixo Fiz a nega penera Penera, penera Penera sem parar Penera, penera Penera devagar Penera, penera Penera sem parar Penera, penera Penera devagar Eu acho tão bom Tão bom dançar porró Danço coladinho Suor, suor Lá pra meia-noite Ninguém mais escuta o som A morena se esfrega Tira o batom A gente sai no terreiro E grita a rapaziada Tô pra lá do meio Já é madrugada Toma mais um gole E volta pra dançar E no fuso E não percebe o sol raiar Tá danado de bom Tá bom, tá bom demais Quem tá fora não entra E quem tá dentro não sai Tá danado de bom Tá bom, tá bom demais Quem tá fora não entra E quem tá dentro não sai Eu fui cantar um forró Na casa do Zé Valente Tinha muita gente Foi aquela animação Lá pra meia-noite Chegou o Chico Bento Com gesto diferente Me chamou a atenção Eu lhe perguntei O que aconteceu Ele me respondeu Aqui quem manda é eu Eu fiquei mesmo sem jeito Um pouco atrapalhado Mas gritei a mulherada Chegou a minha vez Mão na cintura Relaxa o bumbum Pisa de lá Pisa de cá Eu misturo tudo E vou fazer o tcha-tcha-tcha 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 Eu fui cantar o forró Na casa do Zé Valente Eu fui cantar o forró Tinha muita gente, foi aquela animação Lá pra meia-noite chegou o Chico Bento Com um gesto diferente, me chamou a atenção Eu lhe perguntei o que aconteceu Ele me respondeu, aqui quem pergunta é eu Eu fiquei mesmo sem jeito, um pouco atrapalhado Mas grisei a mulherada, chegou a minha vez Mão na cintura, relaxa o bumbum Pisa de lá, pisa de cá Eu misturo tudo e vou fazer o tcha-tcha-tcha Eu misturo tudo e vou fazer o tcha-tcha-tcha Dançou homem e mulher, dançou bolsa e rabai Dançou todo mundo, ainda tão querendo mais Dançou homem e mulher, dançou bolsa e rabai Dançou a região inteira, ainda tão pedindo mais Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto